51 Lodge, Sandero 1213, tá na passarela o Sandero, eu tenho uma oferta de 15.600 reais, a oferta por enquanto, 15.600, eu tenho por enquanto, 15.800, eu tenho por enquanto, 15.800, eu tenho do FF Souza, 15.800, eu tenho, e quem dá mais? Bom dia, seus Leiloucos, alô, Anderson Moraes, gente divina, Leiloucos, é nóis, né, mano, 16.400, eu tenho no Sandero do Luma, quem me dá mais que 16.600, 16.600, eu tenho do Luma, 16.600, ele são Carlos e 8, 16.800, eu tenho do Luma, quem dá mais? 16.800, eu tenho por enquanto, e vou acolher como condicional, do Luma e duas, e 17.000, 17.000 reais, eu tenho, e autorizou o vendo, do Luma, 17.000, eu vou vender, 17.000 reais, eu tenho por enquanto, 17.000, e se não mais? Do Luma e duas, e 200, do Luma, 17.000, a oferta por enquanto, 17.000, do Luma, 17.000, eu tenho por enquanto, 17.000, e vou vender, do Luma e duas, e seis agora, do Luma, 17.000, eu tenho 17.000, e seis, e oito, do Luma, numérico de São Carlos, 17.000, eu vou vender, do Luma e duas, e 17.800 reais, a maior oferta, vendido, 82, é o lote, Celta, 1.0122, de Leilão, 11.200, eu tenho de oferta, quem dá mais? 11.200, eu tenho, a oferta por enquanto, não mais, 11.200, eu tenho, a oferta por enquanto, 11.200, eu tenho de oferta, 12.400, eu tenho de oferta, não mais, 12.800, eu tenho, 12.800, eu tenho de oferta, por enquanto, 13.000, 13.000 reais, 4 por ter, a Celta, 12.12, em Leilão, 13.400, eu tenho de oferta, quem dá mais? 13.400, eu tenho, a maior oferta por enquanto, e se não mais, estou pegando o condicional do Luma, 13.400, eu tenho de oferta, e seis, 13.600, eu tenho, 14.000, eu tenho, 14.000, eu tenho de oferta, e se não mais, estou pegando o condicional do Luma, 14.000 reais, eu tenho de oferta, e 12.400, eu tenho, 14.400, eu tenho de oferta, não mais, 14.400, eu tenho, 14.400, eu tenho, vou vender, do Luma, 14.400, eu tenho, e se não mais, eu vou vender, 12 e 14 mil e 400 reais É venda Lote número 86 Fox 1012 e 13 Sistema da Airbag está com avaria 18 mil reais Eu tenho de oferta Quem dá mais? 18 eu tenho A oferta por enquanto não mais 18 mil e 200 18 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto e 4 18 e 4 eu tenho 18 e 6 agora Quem dá mais? 18 e 8 eu tenho de oferta 19 mil 19 mil reais e 200 19 e 2 eu tenho É a maior oferta por enquanto Dá mais e 4 19 e 4 eu tenho e 6 também 19 e 6 eu tenho de oferta 19 e 6 eu tenho É a maior oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Doriuma 19 e 8 eu tenho e vou vender Doriuma 19 e 20 mil 20 mil reais e 200 Doriuma 20 mil e 200 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Doriuma 20 mil e 4 e 6 Doriuma 20 mil e 600 eu tenho de oferta E oito 20 mil e 8 eu tenho e vou vender Doriuma 20 mil e 821 mil Doriuma 21 mil reais eu tenho de oferta E dos santos 21 e 2 Uma 21 e 2 eu tenho e 4 21 e 4 dou-lhe uma 21 e 4 eu tenho de oferta Por enquanto E 6 agora 21 e 6 chance Doriuma 21 e 8 eu tenho Doriuma 21 e 8 eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais eu vou vender 22 mil Doriuma 22 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Doriuma Doriuma 22 mil reais É venda Lote Número 91 Corsa Rete 27 e 2008 Os coxins estão danificados E o freio também Tá aí Eu tenho uma oferta de Oita no freio de mão Duda 8 mil reais é do Pepe De São José do Ouro Rio Grande do Sul 8 e 2 é oferta Por enquanto 8 e 2 e 4 8 e 4 centos Eu tenho por enquanto 8 e 4 e quem dá mais Brucuto de Campinas 8 e 4 e 6 e 8 8 e 8 centos Eu tenho por enquanto 8 e 8 Rodinhas de Liga 8 e 8 centos Eu tenho oferta Por enquanto 91 lote Corsa Rete Max 2007 e 2008 9 mil 9 mil reais Eu tenho 9 e 200 9 e 2 Eu tenho de São Sebastião Do Paraíso E 4 de Campinas 9 e 4 Eu tenho por enquanto 9 e 4 E 6 agora 9 e 6 centos Eu tenho 9 e 6 Araraquara 9 e 6 centos Eu tenho por enquanto 9 e 6 E quem dá mais 9 e 8 9 e 8 centos Eu tenho por enquanto 9 e 8 9 e 8 10 mil 10, 10 mil 10, 10 mil 10, 10 mil E quem dá mais E 200 10 e 2 Eu tenho por enquanto 10 e 2 10 e 2 A oferta por enquanto 10 e 2 E quem dá mais E 4 10 e 4 centos A oferta por enquanto 10 e 4 10 e 4 centos Eu tenho 91 lote Corsa Rete Max 2007 e 2008 10 e 4 centos Eu tenho por enquanto 10 e 4 E tá chegando 10 e 4 centos Eu tenho E se não mais É condicional 10 e 4 centos Eu tenho por enquanto 10 e 4 A oferta E se não mais É condicional E 6 Agora do Ricardo M 10 e 8 É do Coringa 10 e 8 centos Eu tenho 11 mil 11 e 11 mil 11 e 11 mil E 200 11 e 2 Eu tenho por enquanto 11 e 2 E vou vender Dole uma 11 e 200 Eu tenho de oferta Por enquanto 11 e 2 A oferta E se não mais Eu vou vender E 4 Dole uma 11 e 4 e 6 Agora Dole uma 11 e 600 Eu tenho por enquanto 11 e 6 A oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E 11 mil E 600 reais A maior oferta Vendido Lote número 107 Export XLT 2.0 10 e 11 Em leilão 19 mil reais Eu tenho A oferta E 500 19 e 500 Eu tenho Quem dá mais 19 e 500 A oferta Por enquanto Não mais 10 e 20 20 e 500 Eu tenho 20 e 500 A oferta Por enquanto Quem dá mais 20 e 500 Eu tenho De oferta 20 e 500 Eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 21 mil e 1 21 mil reais Eu tenho 21 e 500 Eu tenho 21 e 500 A oferta Por enquanto Não mais 21 mil e 500 Eu tenho de oferta 22 mil 22 oferta Por enquanto Quem dá mais 20 e 500 e 500 Eu tenho de oferta 20 e 500 eu tenho de oferta 22 mil e 1 23 mil reais eu tenho de oferta 23 eu tenho a oferta por enquanto e 500 23 de 500 eu tenho é a maior oferta 24 mil 24 eu tenho de oferta por enquanto ainda condicional doi uma 24 mil reais eu tenho de oferta 24 eu tenho e se não mais vou vender doi uma 24 mil reais eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender doi duas e 24 mil reais a maior oferta é vendar lote número 114 Hyundai e 32.0 200910 empregou olha como brilha a rodinha é a rodinha está brilhando 23 e 5 24 mil vem com o manual e rodinhas brilhante 25 e 5 anos eu tenho 26 mil reais a oferta por enquanto 26 26 eu tenho por enquanto do Moacir Tenente de São Paulo 26 mil reais eu tenho por enquanto 26 e que ainda mais 26 mil reais a oferta por enquanto ó que chique 26 eu tenho ó o teto solar abrindo abre o teto e 500 26 e 500 eu tenho depois mostra aquela mocinha que tem ali na frente do teto solar viu meu Júnior no teto ali mostra por favor 27 eu tenho os maninhos de São Paulo mandando 27 27 mil reais a oferta por enquanto ó lá amassadinho na frente do teto 27 mil reais eu tenho mas está funcionando o teto solar rodinhas de liga filé bonito 27 e 500 eu tenho por enquanto e 32.0 dos mil nove e dez empregão 27 e 500 eu tenho do John John de Mauá 27 e 500 oferta por enquanto 27 e 500 do Luma 27 mil e 500 eu tenho por enquanto 27 e 500 oferta 27 e 500 eu tenho 28 28 mil reais do Luma quem dá mais 28 mil reais a oferta por enquanto 28 28 eu tenho por enquanto 28 e autorizou vendo do Luma 28 eu vou vender do Luma 28 mil reais autorizada a venda 28 mil reais eu tenho vou vender e 500 29 mil do Luma 29 mil reais mas a oferta por enquanto 29 e se não mais eu vou vender e 500 do Luma 29 e 500 eu tenho de Santana de Parnaíba 29 e 500 eu vou vender do Luma e duas cadê o John John arredonda e 29 mil e 500 reais no I30 se ninguém mais vendido do Luma Can't waste my time on you Never mind all our worries